Música Pentele, há o diálogo com a comunidade Iaxucuba-Libar, há o prevenção do problema Iara Ilaran. Diálogo entre a Polícia, a Esquadra Cristo Rei e a Autoridade Local na comunidade Iaxucuba-Libar, posto Cristo Rei, município de Irine, há o Iaxacinta Semana. Administrador posto Cristo Rei, há o objetivo de dialogar com a comunidade com a trauma que se tornou a acontecer. A comunidade Iaxucuba-Libar, a gente não tem a cultura, a gente não tem a família, aplica a gente, a gente não tem a comunicação, a gente não tem a força, a gente não tem a força, a gente não tem a força, a gente não tem a força. Comandante Esquadra Posto Cristo Rei, Hactuir, disse o diálogo de autoridade de segurança sobre a comunidade relacionado ao acontecimento e a sucudar, também depende de um pronto na fatim onde assegura a situação que vai acontecer. O acontecimento da Navema aqui, 2 de novembro, e o final resulta que tem a cidadã unida lá com vida e a sucudar. Hoje a Navema aqui, o segundo comandante Cristo Rei, a estrutura toma, convoca a Soro Muteida, e o contato com a sucubalíbar para ir, a possibilidade para a Soro Muteida e a Soro Muteida e a Soro Muteida e a Soro Muteida e a Soro Muteida, então ele é só o dílê dar. Também temos parte de segurança, a defesa de serviço, então ele é o comando, para a propósito ir, Legenda Adriana Zanotto